Música Grandes amigos do TV Cifras, olá a todos. Nessa videoaula nós vamos conhecer a música Fugidinha, uma composição do Tiaguinho de Exalta Samba, mas na interpretação de Michel Teló. Então eu preparei aqui um arranjo bem simples, voltado para violão popular, onde você que está começando, você não terá nenhum problema. Basta você conhecer bem e se adaptar bem a levada de samba que nós vamos adotar em cima dessa música. Samba com palheta, tudo bem? Então vamos aos acordes da música, né? Então começando pelo tom da música, Ré com sétima maior. Você também pode fazer ele aqui na frente, não tem problema, mas devido ao arranjo da música, nessa posição aqui é mais interessante. Depois, Lá com sétima maior, e bem próximo a esse acorde, o Mi menor com sétima, depois, Lá com sétima, e lá na quarta casa, Dó sustenido menor com sétima. Voltou duas casas com o mesmo desenho do acorde, Si menor com sétima, para depois executar o Mi maior, e o Fá sustenido menor com sétima. E também o Ré bemol com sétima maior. Um acorde que aparece muito pouco na música, devido à interpretação lá na repetição de toda a música, que daqui a pouquinho nós vamos conhecer, tudo bem? Então, para ficar bem tranquilo, eu vou executar agora a introdução da música, e somente a primeira parte, ok? Então, vamos conhecer esses versos da música. Vem comigo! Tão na parada, ninguém consegue entender, sem a parada, todos perdiam pra perder, tudo do certo, mas eu não despeço, não juntei a tudo bater, Bem, então nesse trecho que você acabou de assistir, eu executei somente a primeira parte da música, onde eu tenho a introdução e os dois primeiros versos. Nesse trecho nós não temos grandes dificuldades, basta você só tomar o cuidado de trocar os acordes no tempo certinho, seguindo a sua aleta cifrada, tudo bem? Ou de repente seguindo o próprio vídeo, com a aleta cifrada no vídeo. E a grande charada aqui dessa música é a levada de samba com a palheta, porque é a levada que vai predominar a música inteira. Então abordando agora de uma maneira mais técnica essa levada, esse ritmo de samba, vamos compreender algumas situações aqui do arranjo da música. Nós temos predominando na música a fórmula de compasso 2 por 4, ou seja, a música ela é binária. Então você tem esse tipo de marcação, 1, 2, 1, 2, tudo bem? Agora, segundo passo. Para você fechar esse ciclo de ritmo em cima de um acorde, para você tocar essa levada completa antes de você trocar para um outro acorde, nós temos dois compassos completos de 2 por 4. 1, 2, 1, 2. Aí a gente troca o acorde, né? Para poder fazer exatamente isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E vou dividir o ritmo em três pedacinhos para ficar bem fácil a compreensão. Segurando então aqui o ré com a sétima maior, vou executar somente esse primeiro trecho do ritmo. Observe que eu vou aqui executar alternadamente a paleta o tempo todo, tudo bem? Então, isso aqui é o primeiro tempo do ritmo. Mais devagar, né? É muito importante que essa primeira paletada para baixo seja mais forte que as outras. Legal? Agora, o tempo 2, você tem somente uma descida de paleta, bem forte. E no tempo 3, exatamente a mesma coisa que você fez no tempo 1. E agora o próximo passo é você conhecer um pequeno segredo que vai fazer a maior diferença dentro dessa levada, né? Entre o tempo 1 e 2, a gente dá uma leve levantada aqui, afrouxada da mão esquerda, secando as notas, né? Tudo bem? E entre o tempo 2 e 3, a mesma coisa. Agora, a segunda situação, que na verdade é o segundo macete dentro desse ritmo. Além disso, você tem que executar esses três pedaços sem desgrudar a ponta da paleta das cordas. Tá legal? Porque aí sim você tem o swing real de samba. Então, fazendo agora bem devagar para você compreender. Tudo bem? Agora, trocando o Ré com o Lá para dar mais vitalidade ao ritmo. E aí, temos o ritmo. Tudo bem? Agora que você já conhece o ritmo, vamos agora explicar a duração de cada acorde dentro desse primeiro verso, tudo bem? Logo, quando começa a melodia vocal, você tem duas vezes esse ciclo completo em cima do Ré com a sétima maior. Então, ficando desse jeito. Uma. Dois. Uma no Lá. Agora, quando entra o Mi menor com sétima com o Lá com sétima, nós vamos ter que dividir para esses dois acordes esse único ciclo que envolve os três pedaços do ritmo de samba. Agora, no Mi menor com sétima, você vai utilizar somente o tempo 1 da levada. E o Lá com sétima, você vai usar o tempo 2 juntamente com o tempo 3. Ficando desse jeito. Tudo bem? Mais devagar. Tá legal? No tempo certo. Tá legal? E aí a gente conclui toda essa primeira parte da música, tudo bem? Agora eu vou executar para vocês conhecerem o pré-refrão. Tá legal? Vamos lá. Atenção. Bem, então nesse trecho, bem pequenininho, bem fácil de executar, você vai ter aquela mesma situação de divisão do ritmo entre o Mi menor com sétima com o Lá com sétima, também a mesma situação entre esse Ré com a sétima maior e o Lá com a sétima maior. Mesma coisa. O tempo 1 para esse Ré, juntamente com o tempo 2 e 3 para o Lá com sétima. Tudo bem? Então, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá legal? E entre esse Ré e o Dó é a mesma coisa. E quando você chega nesse Si menor com sétima, nós temos uma convenção, onde toda a banda executa, seria interessante o violão também participar disso, onde você tem quatro paletadas para baixo e o Mi maior também, ó. Tá legal? Agora executando todo esse trecho um pouquinho mais devagar, sem a música, né? E aí nós temos, então, a execução do refrão. Vamos conhecer esse refrão. Atenção! Atenção! E esse refrão, bem tranquilo de executar, né? Basta você colocar em prática aquelas situações que compreendemos lá nas partes anteriores. Porque no refrão, você tem situações onde tem um único acorde segurando toda aquela sequência do ritmo e você também tem acordes que vão trocando, aonde você precisa dividir o ritmo do jeito que já foi ensinado. E a única situação que eu chamo a atenção para esse refrão é que na sua repetição, quando você está lá na última frase, você tem a presença do Mi menor com sétima, aonde a banda dá uma estacionada em cima de dois tempos, né? 1, 2, voltando o ritmo do samba no Lá com sétima, aonde você tem aquela primeira parte do ritmo que já foi ensinado. Ficando desse jeito. Vou aqui pegar o acorde anterior, Mi menor com sétima. 1, 2, 1, 2. E você volta para a introdução da música. E nesse momento, você tem a repetição de toda a música, aonde você pode executar os trechos do mesmo jeito que você acabou de aprender, né? Com algumas pequenas diferenças, caso você queira tocar junto com a gravação original. Por exemplo, lá no finalzinho da música, quando você está no refrão, a banda faz alguns climas, onde você apenas arpeja os acordes, depois você retorna para o ritmo do samba. Isso é tranquilo, dá para você perceber com clareza, tocando junto com a gravação original. Agora, a única situação que eu chamo a atenção aqui, que eu vou até, inclusive, mostrar para vocês, é a presença desse acorde aqui intruso, né? O Ré, Bemol com a sétima maior. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou executar agora, já na repetição da música, somente esse primeiro verso, né? E a introdução! Atenção! E assim, concluímos, então, toda a explicação das partes da música. E para a gente fechar essa aula, vou, então, executar todos esses trechos seguidamente, para, de repente, você também tocar junto com o vídeo, acompanhando a letra harmonizada. Tudo bem? Então, vamos lá! Vamos fazer um som junto. Vem comigo! Tô bem na parada, ninguém consegue me mexer na bolada, todos perguntam a ver, tô dando certo, mas eu trouxe medo, não, sou um canto verde. Sempre tem aquela pessoa especial, Fica na tela, sabe o seu potencial, Se tem ninguém, isso é o fim, Agora eu quero enganar, Tô morrendo de vontade de me agarrar, Não sei quanto tempo mais vou suportar, Mas mais vezes sem contar, Ninguém pode saber, Deixa a presença, Vou fazer, O que é 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 o que Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.